Olá pessoal, meu nome é Larissa e no vídeo de hoje nós vamos nos fazer a seguinte pergunta Por que existe algo ao invés de nada? Você já parou para pensar sobre isso? Já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Me segue também lá no Instagram, no arroba bariogênese O vídeo de hoje é baseado em um artigo de 2018 do professor do Caltech, Sean Carroll E eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição desse vídeo para quem quiser ler o artigo na íntegra O artigo começa com a seguinte reflexão A ciência e a filosofia se preocupam em perguntar como as coisas são e por que elas são do jeito que são Portanto, parece natural dar o próximo passo e perguntar por que as coisas existem Por que o universo existe? Ou por que existe algo em vez de nada? A primeira pessoa a formular explicitamente essa pergunta foi o polímata alemão Godfrey Levinz Ele teve como um dos feitos mais notáveis o desenvolvimento do cálculo diferencial e integral Contemporaneamente com o físico britânico Isaac Newton, mas de maneira independente Inclusive, a notação de Levinz é favorecida na matemática, em detrimento àquela utilizada por Newton Mas isso é assunto por um outro vídeo A resposta dele para a razão da existência do universo é Deus Mas a existência de Deus é sua própria razão Pois Deus existe necessariamente Ainda no século XVIII, outros pensadores como o filósofo prussiano Immanuel Kant e o escocês David Hill Duvidaram que as nossas ferramentas intelectuais com as quais entendemos o mundo das experiências Pudessem ser estendidas para uma explicação da própria existência A naturalidade da pergunta sobre a existência do universo não implica que ela tenha uma resposta Nossa experiência no mundo está confinada a uma fração extraordinariamente pequena da realidade Ou seja, não estamos bem equipados para pensar de maneira adequada sobre a questão da existência No entanto, podemos fazer algum progresso sobre o porquê da existência da realidade Observando o que a física e a cosmologia moderna nos ensinaram a respeito da natureza do universo Cuja existência estamos tentando explicar A resposta mais promissora até agora é que é improvável que a existência do universo seja o tipo de coisa que tem uma razão por trás Primeiro, devemos distinguir duas perguntas A primeira, por que o universo surgiu? A segunda é, qual mecanismo, se houver, poderia tê-lo trazido à existência? Em alguns casos, apontar o mecanismo pode ser suficiente para responder sobre o porquê algo aconteceu Mas nem sempre Talvez precisemos procurar uma razão mais profunda Qual mecanismo foi responsável pela existência do universo? Essa é uma pergunta científica que podemos cogitar Apesar de não termos garantia de uma resposta final A tentativa de desvendar esse mecanismo é baseada na ciência que temos hoje disponível Qual a razão por trás da existência de alguma coisa é outra questão Na física moderna, o universo é descrito por padrões Chamados de leis da física Elas relacionam condições em tempos e lugares diferentes entre si Normalmente por meio de equações matemáticas A diferença entre as duas concepções É que a primeira naturalmente associa as coisas que acontecem Com uma razão mais profunda pela qual elas acontecem Enquanto na última visão, toda questão de porquês É respondida de acordo com as leis dinâmicas da natureza E também com as condições iniciais do universo Por definição, o universo Ou seja, a totalidade da realidade física É a coisa mais fundamental que existe Mas é claro, pode haver algo especial sobre o nosso universo Que poderíamos apontar como porquê dele existir Talvez ele seja o universo mais simétrico Ou talvez o mais elegante Ou ainda simplesmente o único possível Se algum princípio desse fosse encontrado Poderíamos levar essa questão para um outro nível Por que o universo satisfaz esse critério específico? Esse tipo de inquietação se generaliza na seguinte preocupação Dada qualquer suposta razão pela qual a realidade existe Por que essa razão é válida? Uma opção, seguindo Lebines, por exemplo É chegarmos a um nível em que não seja necessário mais nenhuma explicação Pois algo é necessariamente verdadeiro No outro extremo, as explicações podem simplesmente acabar Pois algo é assim sem mais razão Mesmo que não necessariamente precise ser assim Existe claro, uma posição intermediária Onde há algo que não é estritamente necessário Mas satisfaz algum princípio Que se qualifica pelo menos como uma explicação parcial Dadas essas considerações Podemos listar algumas opções que podem responder a essa pergunta Por que existe algo ao invés de nada? Criação Existe algo além da realidade física Frequentemente identificada como Deus Que permite a existência Metaverso Talvez o que pensamos sobre realidade Seja parte de um contexto maior Algo mais profundo que o multiverso cosmológico tradicional Que é apenas um universo Em que as condições são diferentes em diferentes regiões do espaço-tempo Quem sabe algo mais próximo da ideia de Matrix Princípio Há algo especial na realidade À medida que satisfaz algum princípio subjacente Como por exemplo o da simplicidade Fato bruto A própria realidade simplesmente existe Da maneira que existe Sem maiores explicações E para vocês Qual a melhor resposta para a pergunta Por que algo existe ao invés de nada? Alguma dessas que eu mencionei Ou vocês têm alguma outra? Deixem nos comentários Se vocês gostam desse tipo de vídeo Não deixem de se inscrever no canal Curtir Compartilhar com os amigos E acionar o sininho para não perder nada Ficamos por aqui Nos vemos no próximo vídeo Um beijo Tchau Tchau Tchau